Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre a mediunidade. Olá ouvinte da rádio Rio de Janeiro, estamos nós mais uma vez conversando sobre a mediunidade. O objetivo do programa, como sempre falamos, é a gente observar como é que a mediunidade está presente no dia a dia de nossas vidas. E hoje nós vamos conversar com uma amiga muito querida, Maria José Felizbino. Maria José Felizbino é médium do Centro Espírita Leão Deni, trabalhadora aqui do Centro Espírita Fraternal Tereza Dávila. E nós vamos, ela vai ter uma experiência muito interessante para contar para a gente, para a gente perceber a nossa relação como médium e como trabalhador da Casa Espírita. Bem-vinda, Zezé. Sim, há um tempo atrás eu tive uma tuberculose e trabalhava como voluntária na sala de costura lá do CELD. Recorrendo aos médicos, né, três pneumologistas, os três, assim, com bastante dúvidas, porque não chegavam a uma conclusão com o diagnóstico. E me foi solicitada uma tomografia, ficou comprovado que eu já tinha tido essa doença na adolescência e que havia cicatrizado. Bem, aí procurei conversar com o doutor Erma, procurei falar com o doutor Erma. Quem é o doutor Erma, Zezé? O doutor Erma é um espírito dirigente da nossa Casa Espírita, lá do Leão Deni. E ele me disse o seguinte, que eu continuasse com o tratamento com uma médica que diagnosticou o fato, mas ficou comprovado também que eu tinha tido essa doença na adolescência. E o doutor Erma me disse que nos trabalhos mediúnicos, nas reuniões públicas, nós somos tão bem assistidos que os espíritos nos curam de doenças que nem imaginávamos ter. Então, foi uma experiência muito interessante, eu fiz todo o tratamento, fiquei curada, tomei os passos de cura indicados por ele e esta é uma constatação do trabalho dos espíritos nos trabalhos mediúnicos. Eu sei que muita gente da área de saúde fala assim, ah, mas isso aí é assim mesmo, a gente tem câncer, a gente tem HIV, a gente tem rancenias e está tudo isso aí, né? Enquanto o imunológico funciona bem, com certeza essas células são destruídas e a gente, a doença não chega a aparecer, não é? Mais tarde, então, quando o imunológico vai caindo, né? Quando o próprio desgaste do organismo está acontecendo, as doenças acontecem. Mas aí o que a gente quer chamar a atenção é, Zezé, você trabalhando como voluntária da costura da Casa Espírita, né? Eu queria que você falasse assim, que tipo de material que chega? Se é tecido novinho ou não? Se vocês trabalham com máscaras, material de defesa? Não, na realidade nós não trabalhávamos com máscaras. Todo material que chega de doação, é feita uma reciclagem, esse material, sobras de tecidos, de aviamentos, chegam assim, não em condições muito boas, porque tem muita poeira e tem também o que a gente constatava assim, poeira de ratos que passavam pelos tecidos. E aí foi constatado um fungo nos pulmões por conta dessa situação. Porque na realidade, o trabalho voluntário, a gente trabalha com o material que chega, é um aproveitamento. Bem, então, observa só, meus amigos, numa questão normal, trabalhar com poeira, né? Sem o cuidado, sem nada disso, com certeza a doença se estalaria, porque são fungos, bactérias, tudo isso, né? Mas só que o trabalho é um trabalho voluntário, é um trabalho de Jesus. E a tarefa do Cristo tem garantias, né? A gente sabe que confecções mandam restos, né? E aí tem fiapo, tem tudo isso ali circulando. Que é realmente aquilo que quem trabalha, quem tem alguma questão respiratória, deve fugir. Deve fugir porque a fragilidade é muito maior, não é? E aí, quanto tempo você trabalhou como voluntária nessa tarefa da costura, Zezé? Trabalhei mais ou menos 20 anos. Foi um trabalho que me deu muito, muito fortalecimento emocional, muita alegria no trabalho. Trabalho com as companheiras, muitas senhoras deixaram de tomar alguns medicamentos. Por estarem no trabalho voluntário, é uma terapia ocupacional, o trabalho voluntário. Então, vamos observar, né? Que era um trabalho de Jesus, em que, na verdade, não se ganha nada materialmente. Ninguém está visando ganhar nada materialmente. E é claro que nessas tarefas, também tem uma assistência espiritual, não é? E, Zezé, você pode até trazer pra gente, Maria José, o detalhe da patronesse da tarefa e por quê? É muito interessante, na época da inauguração da costura, Altivo nos perguntou quem seria a patronesse da costura. E eu disse, ah, eu gostaria que fosse a Alta de Souza. E ele brincou comigo, mas a Alta de Souza tem tanto trabalho, ainda vai tomar conta de costura? E, tempos depois, ela passou uma mensagem através de Altivo, dizendo que o trabalho da costura não era só um trabalho de costura. A sala seria, sim, uma enfermaria, porque espíritos que iriam reencarnar e que não gostavam de trabalhar, seriam conduzidos pra lá, pra assistir o nosso trabalho. Então, vamos ver só, né? O trabalho voluntário como um meio, como um recurso que a espiritualidade estava usando para estimular as pessoas ao gosto pelo trabalho. Porque, às vezes, não é, Zezé? E, talvez, até pela nossa tradição judaico-cristã, que trabalho, né? Tem duas situações. Um que tinha o tripalho, que era um tal chicote, cheio de nozinhos, que era dado como se fosse tortura, né? E a outra questão mesmo da expulsão do paraíso. Então, na verdade, no paraíso estava lá, então, em Eva, sem fazer nada, absolutamente nada. E, daqui a pouco, né? Comem lá, Eva, né? Comem a árvore, o fruto da árvore proibida, que estava justamente no meio. Isso é uma coisa que sempre me encafifou, né? Logo no meio, né? Comeu, deu pro Adão e, a partir daí, houve a expulsão. E, aí, houve aquela expressão, a expressão bíblica. É, parirás com dor e comerás o pão com suor do teu trabalho, do teu rosto. Então, a partir daí, a gente começou a ter uma visão do trabalho como uma punição. Se eu fizer tudo direitinho, eu vou ter tudo nas mãos sem trabalho. Mas, se eu cometer algum erro, eu vou ter que trabalhar muito. E, isso vai levando, né, a gente, né, enquanto civilização ocidental, judaicristã, a ter, assim, uma aversão pelo trabalho, né? E, aí, está aí a gente entender, quando o Altivo fala, que, para ali, iriam espíritos que tinham que ter, aprender o gosto do trabalho, né? E, a costura desenvolve isso. Não desenvolve, ou, Zezé? Sim, desenvolve muito. A gente trabalhava com muita alegria. Eu sou muito grata à Casa de Leão Deni. Sou muito grata ao Altivo, por nos ter possibilitado esse trabalho. Confesso que sinto falta desse trabalho ainda. Mas, como diz a deusa, né? O trabalho voluntário é um trabalho que faz com que a gente coloque no próprio trabalho a alegria, porque sabe que esse trabalho, não sendo remunerado, e também porque irá beneficiar outras pessoas, o fruto do trabalho voluntário, a própria palavra já diz, é voluntário. Trabalha quem quer fazer o trabalho. Por isso que é feito com muita alegria. E todo o trabalho voluntário, com certeza, vai beneficiar alguém. E a costura também tem detalhes, né? São retalhos que a criatura vai ter que pensar, não é? Ela vai ter que pensar para elaborar daquele pouco que ela tem alguma coisa útil, não é? O trabalho desenvolve a inteligência. Muitas senhoras aprenderam a fazer umas bolsas, umas sacolas, que hoje trabalham fazendo essas sacolas e até vendendo, ganhando um dinheirinho. Mas a alegria do trabalho voluntário é, como não tem pagamento, a gente faz com vontade de fazer. E as colchas de retalho? As colchas de retalho, todo o material reciclado, todo o material que a gente recebia. E o Tivo era muito cuidadoso. Ele dizia assim, minha filha, o que é doado, é doado por alguém que sabe que vai beneficiar alguém. Então, não pode jogar nada fora. Tem que aproveitar todo o material que chega através das doações. Então, a gente está vendo que é um trabalho que você desenvolve a criatividade, você desenvolve o gosto, não é? E você trabalha o desinteresse. E isso é muito importante dentro do cumprimento da nossa reencarnação, não é? A gente tem que fazer as coisas com gosto. A gente vai ter que desenvolver a criatividade para juntar os retalhinhos da nossa vida, não é? Quantas vezes você tem alguma coisa na vida que eu falo assim, meu Deus, não está batendo nada com nada. E a gente vai ter que encontrar uma forma para que as coisas, para que aquelas estruturas se harmonizem. Então, quando se trabalha isso de uma forma material, vem a neurociência dizer para a gente que a gente trabalha com estruturas neurais, com estruturas espirituais, não é? Na verdade, é espiritual, porque o sistema nervoso, ele está bem relacionado ao funcionamento do espírito, não é? Então, a gente vê que naquele momento, espiritualmente, as pessoas estavam, os espíritos desencarnados, estavam interessados no aprendizado, que será que essas criaturas saem de casa sem ganhar dinheiro nenhum, com tanto gosto para fazer coisa para a gente que eles não conhecem. É um outro ponto. E o segundo também. Quando a gente trabalha a alegria, e nesse momento a neurociência vem nos ajudando, a alegria, ela tonifica o espírito. A alegria, ela faz com que a gente produza aqueles chamados hormônios da felicidade, não é? Provoca sinapses entre os neurônios e também atua sobre o sistema imunológico. Então, Zezé, a gente fica pensando aqui, né? Que coisa interessante que aconteceu. Porque você mesmo fala, né? Você foi criado em roça, né? É uma outra vivência que a criatura tem. Você poderia até ter ficado doente um tempo muito grande em função de uma tuberculose, não é? Sim, com certeza. Isso é verdade. Mas, quando eu precisei me afastar do trabalho para fazer o tratamento, eu conversava muito, né? Através das preces. E numa conversa com o doutor Erma, ele me disse assim, Eu fico emocionada quando lembro disso. Ele falou, Minha filha, às vezes passo na sua casa para te levar para um trabalho no plano espiritual, mas te encontro acordada. Então, vejamos bem. A gente não vai fazer um trabalho voluntário esperando uma troca, esperando assistência espiritual. Mas, quando estamos vinculados no trabalho de Jesus, com certeza a assistência espiritual se faz presente. Eu até disse para ele assim, Ah, doutor Erma, eu tenho dificuldade para dormir. Ele disse, toma um remedinho para dormir, porque eu vou passar na sua casa para te levar para o tratamento. É isso que eu quero deixar registrado. A gente não faz o trabalho com a intenção de receber assistência espiritual. Ela existe independente. Mas o fato é que a gente, no trabalho, no bem, a gente, com certeza, vai angariando amigos espirituais. E é por isso, gente, que não é invenção de ninguém. Que a gente sempre vincula nas casas espíritas, nas casas espíritas, nos centros espíritas, o trabalhador voluntário, aquele que faz uma tarefa, ele está ligado a um curso, ele está ligado a reunião pública. Por quê? A reunião pública é esse grande espaço de cura, da cura moral e dos fluidos também que vão ali, através do passe, através do cuidado que a espiritualidade vai tendo com a gente, através da própria troca fluídica. Por isso que não dá assim, ah, mas eu sou bambambam na tarefa tal. E eu vou na casa difícil é só para trocar a lâmpada e estou fazendo a minha parte. Na verdade, meus amigos, trocar a lâmpada qualquer um faz. Na verdade, a gente está sendo convocado, convidado, a ter um convívio com o bem, um convívio com a saúde, um convívio com a harmonia. É esse amor que é o alimento das almas e cura. Então, é essa a convocação que tem. E a gente observa os efeitos. Por que Jesus não falou que conhece a árvore pelos frutos? Olha os efeitos só. Então, naquele momento, até aquele momento, Zezé não havia dado conta de uma tuberculose que havia sido cicatrizada. Mas ela dava conta do trabalho voluntário que ela tinha feito, de ser um médium disciplinado, fazendo lá o seu trabalho mediúnico, a reunião pública, de estar estudando, de estar colaborando nos cursos. Então, é todo esse movimento, como dizia o nosso querido Zezé Jorge, Zezé desencarnado, que é o testemunho a nosso favor. É isso, meus amigos. É convite. Muitas vezes eu já ouvi falar assim, Ah, pois é, em casa espírita, esse povo só sabe ficar pedindo, no pede-pede. E aí eu comecei a substituir essa palavra pede-pede por ter oportunidade de ser útil. A casa espírita é um grande espaço de oportunidade de ser útil. Ah, mas a vida não tem o dinheiro nem pra mim e vou trabalhar na casa espírita? Você falou, né, Zezé, daqueles companheiros que acabaram até se profissionalizando e tendo uma possibilidade. E de outros até que saíram de quadros neurológicos, depressivos, suicidas, através do trabalho, né? E sem contar o patrocínio de um espírito como a Alta de Souza. Não é, Zezé? Com certeza. Muitas companheiras diziam, Ah, que bom. Eu fico tão distraída, tão contente com esse trabalho, que eu fico contando os dias da semana pra chegar na terça-feira, que era o dia do nosso trabalho. E já não tomam mais o remédio pra dormir, já não tomam mais o remédio pra depressão. E a gente vai entendendo o quê? O trabalho está ligado a uma casa espírita. Primeiro ponto. Segundo, o trabalho feito com alegria. Terceiro, feito com desinteresse. Quarto, está ajudando a toda uma ambiência psíquica e também o fruto do trabalho vai ajudar o CELDE, ajudar as casas espíritas com os bazares. Então, é um conjunto de fatores, né? Que beneficia a todos nós. O maior beneficiado, o primeiro beneficiado, é aquele que desempenha o trabalho voluntário. Então, a gente vai vendo aí a beleza da tarefa, a beleza da espiritualidade, a beleza da mediunidade. Não é necessário ninguém ostensivamente receber um espírito pra dizer que a espiritualidade está atuando, né? A gente vai observando pelos defeitos. É esse renunciar a si mesmo. É o renunciar a si, gente. Não é deixar a casa, deixar a roupa, deixar dinheiro. Não é isso, não. É renunciar as próprias dores, não é? Porque no momento em que a gente convive, a nossa dor diminui um tanto, né? A gente começa a tentar amparar o outro, consolar o outro. E, com certeza, o projeto de melhoria, ele vai acontecendo. E, quando eu me abro para o melhor, eu esqueço do pior. Porque o que é a doença, né? A doença é um desequilíbrio. Os orientais até falam isso, né? É um desequilíbrio geral. Eles não tratam a doença como uma coisa localizada, não é? Eles olham no geral, né? E que desequilíbrio é esse? Na verdade, o corpo vai refletir uma situação espiritual, não é? Um medo, um drama, um conflito. E, na casa espírita, a gente tem esse espaço. Então, quando a gente trouxe, não é, Maria José, a sua história, o seu relato, é para a gente começar a ter um outro olhar. Ou, quem sabe, até, continuar a ter o olhar pelas casas espíritas. A casa espírita tem problema? Tem, porque é lugar que tem gente. Mas vamos olhar a casa espírita como esse espaço espiritual, tal qual a casa do caminho, com Simão Pedro, tal qual as igrejas, não é? Que os amigos, que Paulo de Tarso foi fundando em cada localidade. Vamos olhar a casa espírita como um espaço em que todos nós estamos sendo tratados e curados. Pois não? É um laboratório, né? A casa espírita, sem dúvida. Por quê? A convivência, convivência nos aproxima de Jesus e a convivência nos ajuda a crescer. Então, a gente vai valorizando, vai vendo esse laboratório, vai aprendendo a conviver. E quantas vezes eu convivendo com um problema na casa espírita, eu vou me tornando mais apta a conviver com meus problemas familiares, né? E até com as minhas questões íntimas, que todos nós as temos. Então, meus amigos, que a gente possa aprender a pensar assim. É aprender a pensar mesmo. A valorizar. Ah, mas acontece que fulano olhou assim, não lembrou o dia do meu aniversário e falou do meu filho na evangelização. Isso, aquilo, aquilo, outro. Isso é tudo muito pequeno em relação ao que vai sendo feito, né? O caso de Maria José, ela teve a oportunidade de constatar laboratorialmente, né? Essa cicatrização, esse efeito espiritual. Mas quantos de nós, e aí a gente até vai se olhando, né? Que a gente passa anos e anos sem ter um resfriado. E a gente acha que é porque tem uma boa alimentação, a gente acha que é porque tem que fazer atividade física. Por isso, a gente começa a buscar justificativas materiais. Quando, na verdade, é essa espiritualidade pela migalhinha que a gente faz. Que é ser disciplinado, é ser fiel à doutrina, estudar, que vai trabalhando em cada um de nós esse melhor. Não é, Maria José? É isso mesmo, gente. É a gente agradecer a Deus pela oportunidade do trabalho. Eu estava lembrando aqui de uma fala de Chico que eu li nesta manhã. O que não serve para nós, serve para alguém. Então, né? Os trabalhos na Casas Espíritas, os trabalhos voluntários, como na costura, todo o material que chegava, a gente aproveitava. Então, vamos aproveitar e ver o que a gente pode doar em matéria de tempo, de esforço, e matéria de material mesmo, para as Casas Espíritas. Porque os bazares só podem funcionar através das doações. E também a gente aprender a adquirir, não é? Porque quantas vezes a gente não visita a livraria de uma casa espírita, né? Na livraria tem muita coisa. Ah, mas eu não vou dar livro espírita para um amigo, mas ela tem um cartãozinho, né? E muitas vezes tem até determinadas obras, não é? Que isso tem, tem um cunho moral, mas que pode ser dada àquela criatura que não é espírita, até para ela dar uma olhadinha a quantos companheiros que hoje são espíritas que falam assim, olha, eu ganhei lá a obra tal, ficou um tempão lá, eu nunca vi. Aí um dia eu cismei de ler, estava sem fazer nada, e aí aquilo ali foi o chamamento. Então a gente pode ser o responsável, né? Pelo abrandamento da dor de alguém. Então quando eu vou a uma livraria, quando eu vou a uma cantina, quando eu participo de um almoço fraterno, de um encontro, que vou a um bazar e ajudo lá contribuindo com alguma coisa, adquirindo alguma coisa, eu na verdade estou me ajudando, eu estou saindo do meu mundo, eu estou quebrando uma rotina. E um dos grandes efeitos para a saúde é a gente adquirir novos paradigmas, é a gente quebrar a rotina, é a gente experimentar o que é bom. Então agora, Maria José, os seus cumprimentos finais, né? E a gente vai quase encerrando o nosso programa conversando sobre a mediunidade. Sim, eu agradeço a todos os ouvintes e me despeço, agradecendo sim, mas lembrando, né? Vamos rezar pelas nossas casas espíritas, vamos aproveitar as oportunidades que batem as nossas portas. Que Deus nos abençoe. E aproveitando também, pedimos pela nossa rádio Rio de Janeiro que a gente possa ser um colaborador para mantermos espaços como este, em que a gente, de forma simples, com pessoas tão simples como nós, médios, trabalhadores, a gente aproveita esses momentos para conversarmos sobre a mediunidade. Que o Senhor Jesus possa iluminar o tempo e o coração de cada um de nós. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade. O Senhor Jesus ui.